E aí, seus putos dragões aqui na área, desta vez trazendo para vocês rapidamente uma ideia antes de soltar o vídeo. Eu gostaria que vocês me enviassem por YouTube vídeos de gameplay de vocês para que eu comente. Eu quero fazer uma série nova no canal e não sei o nome que vai se chamar ainda. Eu sei, até que eu sei, mas eu não vou revelar ainda porque eu posso mudar. Entendeu? Entendeu, seu puto? Entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Vamos entender? Vamos? Vamos entender, né? Pronto, se você tiver alguma gameplay, se você quer uma dica da dragoiazinha, dragoiazinha, olha aqui, dragoiazinha, parece uma goiaba. Se quiser a dica da dragoa sobre como você joga, eu vou comentar sua gameplay. Valeuzão e curta o vídeo. Ah, lembrando, joga o vídeo na timeline deste vídeo e o vídeo mais curtido será o primeiro que eu irei comentar. Abração! Até a próxima! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí